Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu Sinto no canto da noite, na boca do vento Fazer a dança das flores com o meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadio embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu Sonho meu, sinto no canto da noite, na boca do vento Fazer a dança das flores com o meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadio embalando a flor Vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadio embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vento vadio embalando a flor Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu